E aí galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Naldo DLS e desta vez galera tô trazendo para vocês aí tá vou fazer uma upagem com três jogadores ao mesmo tempo beleza desses três zagueiros aí ó tá certo ramaioli beleza manguari e o grande com libali beleza gente certo lembrando que é uma upagem padrão tá certo de zagueiro qual é a upagem padrão de zagueiro Naldo galera a upagem padrão de zagueiro são quatro físicos lendários e um técnico lendário beleza vamos dar uma olhadinha aqui nos técnicos que eu tenho aqui tá bom olha eu tô com quatro físico lendário beleza quatro físico lendário e tô com técnico lendário tá então perfeito galera vai ficar perfeito tá bom tá certo então vamos lá gente mais uma vez explicando para vocês que a upagem de zagueiro e de laterais galera são quatro físico lendário e um técnico lendário beleza não tem o que mudar nada não tem outra forma de upagem beleza essa aí tá bom então vamos lá vamos começar aqui danos aplicando o físico lendário né então vou lá começar a dar o primeiro físico lembrando que esses três a deira aqui dois são muito lento né gente eu não sei se vai chegar em 100 velocidade beleza então vamos aplicar novamente o segundo físico lendário tá e agora a gente vai aplicar o terceiro físico lendário e vamos aplicar o quarto lendário tá físico lendário tá certo como eu falei para vocês galera é não ó esses jogadores são muito lento tá e não tem como galera ele chegar em em 100 velocidade viu tá certo agora a gente vai aplicar infelizmente o Manguário aqui ó não pegou tudo né tudo né tá certo então vamos lá vamos aplicar agora o técnico lendário que a última né e aí e aí e aí e aí e aí gente e aí ficou assim beleza aí ó concluído ao página ao página padrão tá certo é dessa forma infelizmente os zagueiro aqui são lento tá certo e não pegou o total que eu pensava não pegou apesar que a primeira vez que eu faço ao parte dos três jogadores aí tá ok mas é isso aí para mim ficou legal ficou show de bola tá bom infelizmente não caiu roubada de bola nem no Ramagnoli e nem no Manguário beleza valeu galerinha e esse aí o vídeo até aqui tá bom obrigado aí deixa o like aí tá certo gente no vídeo tá bom fortalece aí o like inscreve no canal aí que dá aquela força tá bom tamo junto galerinha até o próximo vídeo valeu fui e aí e aí a